Olá pessoal, aqui é a Sinara Trufas e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Quero dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu estou aqui dentro da minha casa, dentro do meu lar, produzindo, porque o ser humano não nasceu para ficar parado. Então, alguma coisa ele tem que fazer, seja ler um livro, seja fazer um exercício, seja assistir um filme, seja produzir algo. E nesse momento, hoje é quinta-feira, quarentena, dentro da minha casa e eu estou produzindo. Adivinha o que eu vou fazer agora? Uma trufa que está faltando, porque ela é muito bem vendida e está faltando. E eu estou fazendo vendas delivery. Então, você pode ou pedir entrega pelo WhatsApp, a gente está entregando. Você faz o seu pedido pelo WhatsApp e a gente entrega. Ou pelo aplicativo iFood, ou pelo aplicativo Tô Pedindo também, a gente faz parte, tem parceria. Então, pessoal, não deixe de levar sua trufa, seu cone, bolo no pote. É isso aí. A gente, quando produz, a gente se sente produtiva, a gente se sente viva. Não tem como parar 100%. Não tem, a gente não consegue, a gente não foi feito para ficar parada. E Deus vai dando ideias e criatividades e a gente vai vivendo. Dia após dia, se cuidando, obedecendo, claro, porque a ordem fica em casa no momento. Mas estamos aí na fé, lutando dia após dia. Vivendo cada dia o seu momento, cada dia já tem o seu mal para viver. Então, a gente tem que vencer cada dia. Como diz o ditado, matando um leão por dia. Dois, três, quatro, né? Mas eu quero dizer para você que estamos aí. Adivinha qual é a trufa que eu vou fazer? Trufa de óleo. Não tem mais? Acabou? Muito vendida, né? Muito boa. Mas temos aí leitininho, brigadeiro, bis. Mais de 40 sabores aí esperando você, tá? Se você não vai revender, porque tem algumas pessoas que estão trabalhando ainda. Então, elas estão fazendo o seu extra. Mas se você não quer revender, mas quer só saborear, está com saudade das trufas, das naratrufas. Peça no WhatsApp, 48996151450. Tá certo, pessoal? Um bom dia para vocês. Bora fazer alguma coisa. Não fica parado, não. Porque a mente vazia é oficina. Então, vamos fazer alguma coisa. Produtivo, de preferência. Certo? Um abraço.